O agente Daniel está aqui com a periódica de vocês. Ela vai ser o documento oficial durante esse período natalino. Quem infligir essas regras perde o direito ao benefício e está sujeito a regredir a regime fechado. Filho! Acaba deram um tratinho aí nessa juba. Ficou bonitinho, papai! Parecendo um galinho de campina. Tu lembra do meu primo Pedro? Teu primo Pedro, do banquete? Sim, é, banquete. Ele tem patos. Eu vou chamar ele também para ir para o chão. Tu tem que viver daqui para frente, velho. Tu tem que voltar e ficar pensando no que deixou de fazer e tal. Tu podia ter morrido nesse acidente. Podia ter acontecido um monte de coisa, velho. Mas agora tu vai querer conversar com ela? Foda-se, acabou. Olha, Deus tem um plano cá a nós todos. E você vai ver que tudo o que você está passando não é em vão. O tempo é uma tempestade, pô. É uma avalanche, pô. Caindo em cima de você, nas suas costas, pesando nas suas costas desde que você era adolescente, pô. E você não faz ideia de até que ponto ele vai lhe afundar e sair gostando pra caralho. Não deixe escancar, o sangue vai chorrar. Não deixe escancar, o sangue vai chorrar. Não deixe escancar, o sangue vai chorrar. Não deixe escancar, a vida é ruim. Se o tempo é escancar, o raparar no Brasil. Deixa isso que não marca a bobeira, deixa isso que o negócio nem tá enchido. E aqui tem o cal, o cal, o cal, o cal. A vida é só ação, agora o partido. E aqui tem o cal, o cal, o cal, o cal, o cal. Meu primeiro prato é você. Tô aqui, misera. Tô aqui, misera. Tô aqui, misera.